Veja a reportagem. O vinho era o principal produto trazido pelo grupo criminoso do Paraguai para Londrina. O descâmino das bebidas e de outros materiais acontecia por meio de uma empresa de ônibus de fachada, em que os responsáveis utilizavam pessoas para assumirem os crimes em caso de fiscalização. Eles faziam essas viagens até a região de fronteira para buscar as mercadorias e levavam pessoas para que essas pessoas, em caso de fiscalização, elas assumissem parte das mercadorias, fracionando, fazendo com que entrasse dentro da cota que é permitida a importação. Durante a operação foram apreendidas mercadorias, dinheiro e carros avaliados em mais de um milhão de reais. Dois homens foram presos em flagrante. Houve uma prisão em flagrante aqui na cidade de Londrina, em razão de que a pessoa que tinha um mandado de busca e apreensão contra si estava na posse de produtos, de mercadorias, especificamente vinhos. Esse grupo, eles importavam muito vinho. E na cidade de São José do Rio Preto, também uma pessoa foi presa, também por estar na posse de vinhos, de azeite e outros produtos estrangeiros que têm até, em alguns casos, a importação proibida. Foram bloqueados cerca de 6 milhões de reais dos investigados, mas a Polícia Federal acredita que ao longo de dois anos, o grupo tenha movimentado um valor muito maior, que passa dos 15 milhões de reais. Os principais alvos, de fato, tinham veículos, casas de alto padrão, mas também foram cumpridos mandados de busca hoje na casa de laranjas, que residem em residências bem simples, né? E que acabam fazendo o trabalho de ocultar, na maioria das vezes, os bens e valores que pertencem aos principais integrantes, aos líderes do grupo criminoso. Os investigados deverão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa. O próximo passo agora é analisar todo o material que foi apreendido, né? Fazer a avaliação de todos os bens e veículos, enfim, o que foi arrecadado, solicitar a alienação antecipada desses bens, ouvir as pessoas que estão sendo investigadas. E não houve pedido de prisão em razão de que as circunstâncias não se apresentavam como sendo oportunas para pedir prisão dessas pessoas. Por enquanto não prenderam, mas agora na sequência das investigações pode ter gente que vai pra cadeia. E hoje eles foram cumprir os mandados de busca e apreensão na casa de quem manda buscar as coisas no Paraguai e quem vai buscar também no Paraguai. Pneu, vinho principalmente. Tem um monte de gente tomando vinho e achando que é o vinhão bonito. Tá vindo lá do Paraguai.